O estudante interessado em concorrer a uma das vagas do SISUTEC tem só até amanhã para se inscrever. O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica oferece cursos técnicos gratuitos e instituições de ensino públicas e privadas. Desde a abertura da seleção, na segunda-feira, o SISUTEC já registrou quase 743 mil inscrições. Podem participar os estudantes que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2013 e que não tenham obtido nota zero na prova de redação. As inscrições devem ser feitas pelo site do SISUTEC.